E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com a Maria e com a Mayara Pra gente fazer um beijo a casa ao mata De personagens de Acotar Vai ser polêmico, provavelmente Meu primeiro cancelamento da internet Eu separei os nomes aqui Quem beija o Surya? Eu gosto do Surya porque Surya é fofoqueira, vacio É, parece mesmo Aperta ele e solta informação É você mesmo Bom, gente, pra quem não sabe, a Mayara é minha melhor amiga E a Maria é minha prima E elas moram aqui no prédio comigo Então a gente vai fazer esse negócio de Acotar Porque eu que influenciei elas a ler Acotar A entrar no mundo, no universo Já coloquei elas em grupo de Acotar Em tudo Já era, já estão perdidas É, já foi Então tá aqui os nomes e a gente vai fazer, tá bom? Vamos Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece Prazer, meu nome é Mari Ramos Já faz o que? Se inscreve no canal Deixa o seu like aqui nesse vídeo Aproveita e ativa o sininho de notificação Assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal Se você ainda não me segue nas redes sociais Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E tem as redes sociais da Mayara e da Maria também Na descrição pra vocês Caso vocês queiram conhecê-las, não é mesmo? E bora pro vídeo Bom, vocês estão preparadas? Sim Não, mas já é impossível Já começo falando que existem muitas divergências entre nós Da pronúncia dos nomes, né? Ah, é verdade Ah, é A feire vai ser feire Não me vem com ferroar Não vai rolar É, a gente vai falar do nosso jeito É feire e ferro E eu tenho certeza que aí Tipo, cada um de vocês tem um jeito certo de pronunciar pra vocês mesmos Que vocês se identificam mais com esse jeito Então, sério Cada um tem A Mayara fala reasoned Eu falo rising Eu falo rising Mas eu sou a que falo certa, né? Tá meio, Ricardo Mentira Já tirou três, já? Já Vai, abre, abre Jesus Quem? Pai da feire Ah, tá, vai ser velho Tá, desligada Ai, ai, meu Deus do céu Reason E o Eris Vai, o que você vai fazer? Então, pera lá Que agora mudou toda a minha estratégia Que eu já tava aqui, ó E o Deus do céu Eu não vou matar o nós Eu não vou matar Gente O Riz aqui Eu já casei com ele Já capítulo 55 com ele Tudo certo aqui com ele Tá certo Sua grande senhora da corte noturna Prazer Beijo Agora que começa O Eris e o pai da feire Olha, gente Um você tem que beijar E o outro tem que matar Ó, beijava tranquilamente o velho É, né? Tá sumindo o livro inteiro mesmo? Morreu depois É verdade O Eris, ele foi totalmente errado com a Mor, né? Ele foi... Mas então, eu acho que o Eris fez coisa muito pior do que o pai da feire Obviamente Não, eu mato o Eris Eu já decidi, eu mato o Eris Eu dou um beijinho aqui no pai da feire Pode ser na mochecha Pode ser um sugar daddy Pode ser um sugar daddy Ele ficou rico depois É verdade É verdade É verdade Aproveita Então, eu vejo aqui O mais importante que eu casei Eu casei com o Eris Putz Dá um negócio, né? Amren Eu falo Elen Eu queria um filho Estou no sino de Belém Ah, eu peguei... Eu que coloquei esses papéis Eu nunca ia ter pego esse daqui Ah, eu vou family Não Rainhas das Terras Mortais Eu não coloquei uma só Porque, tipo assim Ninguém sabe o nome direito delas Então, tipo... Rainha Beyoncé É, rainha Beyoncé Ninguém vai saber É a rainha amarela que morreu Mas ela chamava de rainha Beyoncé Porque descreveu a Beyoncé pra mim Gente, ó Eu vou ser muito sincera Eu vou matar, assim Sem dor no coração As rainhas mortais Assim, não tenho nem porquê Tipo, não matá-las Entendeu? Tipo... É Assim, a gente podia até salvar uma lá Que até que ajudou Mas não ajudou tanto Não é mesmo? Dando o livro lá É, a rainha Beyoncé É, a rainha Beyoncé Mas também... Não faz mais obrigação Exatamente Mas demorou muito Mas demorou muito Pra ter um livro Eu podia ter entregado de primeira Enfim, eu também, coitado Eu vou casar com a Amiren Que eu acho que ela tem um coração muito bom Embora ela seja um monstro por dentro Assim, eu acho que ela já Passou dessa fase Acho que ela passou dessa fase E a Helene Eu vou ter que beijar, né? Eu queria matar ela Ela é chata, né, gente? Ela é muito chata Vamos concordar Eu não tenho nada contra Mas também não é minha personagem favorita Sabe? Então, tipo assim... Nada contra, mas nada a favor É, tipo assim Por mim, eu queria muito Que ela tivesse... Que ela aprofundasse mais No poder dela, sabe? Desse negócio assim E ajudasse mais Mas assim, eu acho que ela é muito passiva Gente, e falo mais Não faz nada Nesta é maior e melhor do que a Helene Porque a Nesta... Ai, não Ela é chata, mas ela não é a chata do mal Ela é, tipo, só muito forte, assim Ela tem o olhar do caldeirão lá Que olha... Gente, vocês gostam da Nesta? Eu gosto Não, no começo eu odiava ela Eu também, no começo eu odiava Mas depois, tipo... É que ela é grosseira Ela não é uma pessoa, tipo, legalzona Mas ela ajudou a feita Ela é estúpida, ela não é uma bruceira Ela é estúpida Ah, às vezes pode acontecer, minha lindona Sim, sim Eu gosto dela Enfim Se ela fizesse uma terapia, rolava Enfim, Elaine Beijo, Amren O caso e as rainhas mortais é Deus Vai pro saco Vai pro saco Tchau, rainhas mortais Você, Maria A Vassa Tipo muito ela com o Lucinha Variante Tambling Tambling Um beijo, pode pra cova Ó, eu acho que eu casava com a Vassa Só porque ela foi muito legal Durante a guerra Né, ela tava do lado do... Surgiu do nada Veio ele É, foi, mas tomei a dúzia Vou casar com ela Os dois são meio desimportantes Então, tipo, não vou me ajudar Entre aspas, né Mas, tipo assim, por exemplo O Varian tem toda uma relação dele com a Arya É, e ele é muito fofo Ele é muito fofo Ele é muito fofo com ela Só que também o livro não explora muito dele Então eu não sei É Muito sobre ele Mas foi ele que avisou, né Pro... Ele ajudou pro Chiquinho lá A ajudar na batalha, né É Os dois ajudaram na batalha Então eu to meio de mãos atadas Eu vou beijar o pai Cansada A gente é o pai do Fábio de merda Ai, eu tipo, muito avasta com o Lucien, gente Ele precisa ficar com ela Precisa esquecer a Elaine Ai, sim, sim A Elaine é muito chata A gente já não tem que levar ela A gente precisa reler tudo de novo Eu li tanto quanto eu tá presto Que não vou fixar alguma coisa Eu preciso repetir A Mara fez tanta teoria Que ela não sabe mais O que é verdade O que é verdade É verdade Feire Fernanda Peraí Gente, só pra falar pra vocês Que Feire Fernanda É porque a Maria e a Maiara Ela tem uma imaginação Que vai além Essa foi minha obra De qualquer outra coisa Entendeu? A gente fez o Feire Fernanda Rise de Ricardo Luciano Mauro Filho Tarquin 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 A Maiara, ela é Tarquin Porque ele é um queen Ele é uma rainha Nossa E um ator Gente, é ator, né? Vai, quem que você mata aí? Eu mato o ator Que é ator Mas tá fácil, né? Ator É, tá saindo legal E daí Eu dou um beijo na Feire E eu caso com o Tarquin Eu não sou obrigada É porque a Feire também É muito temperamental A Feire é chata também Tem hora que ela Olha só Tem hora que eu quero falar Feire, vamos Mas ainda gosta muito dela Não, a gente gosta da Feire É que às vezes É que às vezes ela dá uns E o Michael B. Jordan Que o Tarquin É maravilhoso Gente, tô arrasando Um do Casório aqui, hein? Caso, não é? Nesta 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 Gente, se matar a Nesta Vai me matar também Gente, não é assim Não é que eu não gosto da Nesta Eu gosto, mas tipo assim Beron Beron Nossa, Beron Cala a copa Com ele vivo Nossa, seria o pior Sério Ou Beron Beron Beronli 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 I want to change my death Is the worst Suriel Nossa, tá difícil essa mão, hein? Nossa, tá péssima Mas eu vou casar com a Nesta Se matar o fofoqueiro Eu vou casar com a Nesta Tipo, eu adoro Suriel Mas a gente tem que contar um pouco, né? Da aparência Da obscuridade Gente, na hora que ele morreu Eu senti muito a morte do Dobby Pra mim foi equivalente É, foi mesmo Tipo, não tanto Mas foi equivalente Eu acho que o Dobby era um pouco mais Mas o Suriel teve uma pegada meio assim também É que o Dobby tinha um negócio de inocência Tipo, ele é uma criança, sabe? O Suriel já era meio duro Ele já tinha o lado perverso dele Não que ele era do mal Mas ele tinha uma malécia E ele gostava da Feire também, né? Era tipo um amigo, assim Nesta eu vou casar Beronli O Beron eu vou matar, obviamente Ninguém suporta esse cara Corno E o Suriel eu vou beijar, né, gente? Às vezes ele pode contar algum segredo pra mim Alguma coisa que eu preciso saber Ele vai saber, né? Um beijinho casto Alice Cassian Ah, Cassian Tem seu valor Eu não sei porque eu acho que ele combina muito com você Amaranta Ah, gente, tá fácil Eu mato o Amaranta Vou casar com o Cassian E vou beijar a Alice Porque por mais que eu laje a Alice Às vezes ela me irrita um pouco Expulsa do grupo Não Mas naquela parte Quando ela volta pro Pro Pra cor de pro meu averil A Feire E daí, tipo, a Alice meio que já sacou Qual é a dela Tem uma cena Que ela acha que é do vestido Que eu achei que ela foi meio grossa com a Feire E não gostei da grosseria Não achei que ela foi grossa Pra mim ela era mais tempo pra louvar Mas eu achei que ela podia ser mais Mas eu achei que ela podia ser mais Parcial É, tipo assim Na hora de escolher o vestido dela Sabe? Na hora do casamento Essas coisas assim Ela podia ter falado Mas ali era por causa da Yante, né? Yante e Yante Não, eu sei Mas eu acho que ela podia ter falado Sei lá Sabe aquelas coisas pequenas Que fazem Tipo assim Ah, eu sei que Tipo, isso não é você Sabe? Tipo, falar um negócio assim Pra gerar pra Feire Ficar pensando nisso Mas é isso que eu Que eu falo Tipo, às vezes As coisinhas que ela falava Tipo, ela era fofa A questão dos sobrinhos dela E tudo mais E depois ela que contou Sobre a maldição E ajudou a Feire E a hora da Mora também, né? Que a Mora chegou lá Pra pegar a Feire E ela falou Mandou embora É Lucien Marufelios Eu adoro o Lucien, gente Júria Júria Isso era a Arya Meu amiguinhos Gente Gente do céu Rei de Aryburn Ah, Aryburn Rei do quê? Rei de Aryburn Ah, tá Ela só falou como só tá que Aryburn Printiano Gente, vamos lá E esse aqui eu mato, né? O rei Ah, não teria discussão, né? O rei Rato com a boca do rei Que eu não Do rei de Ramos Do rei de Mariana Do rei de Roma Tá Eu caso com o Lucien Que é assim Eu tenho alguns problemas com ele Maior Ele tem um futuro que é o brilhante Pra ficar com a Vassa Se Deus quiser O Júria é aquela coisa, né? Não sei que Pito toca Eu nem entendi esse Júria também Não, a gente sabe que no final Ele toca o Pito certo Não, graças a Deus Mas Mas assim Mas ficou por muito tempo errado É, então tipo assim Foi lá com os gêmeos lá Super gêmeos Não, mas se ele tava Não, você já tava Mas mesmo assim Era uma coisa meio Ih, não sei É, não cativou Eu só dou um beijo nele Até porque ficou um olho Aí virou um corpo É E eu caso com o Lucien É isso Gente, deixa aqui nos comentários O que vocês fariam com esses personagens Só que a gente quer muito saber E não julguem a gente Somos meras humanas Não somos féricas Ainda não Se Deus quiser Na verdade E eu olhei E antes Ah, Yasmin Brunet Eu quero imaginar Igualzinho Yasmin Brunet Eu imagino Jennifer Lawrence More Margot Robbie Nossa Eu também Imagino igualzinho Margot Robbie Sim E Azrael Olha gente Nossa, é verdade Óbvio que eu vou matar a Yante Tem nem discussão Óbvio Mas se você salvar a Amor É salvar não Casar com a Amor Não, eu quero casar com a Azrael Ah, tá bom Eu quero casar com a Azrael Preparação histórica Porque aí eu vou cuidar dele Né Ai, ele precisa de cuidados E a Amor eu vou beijar Porque, né Mas eu adoro ela Gente, eu adoro ela Não sei porque elas vão pensar Tudo bem Eu acho que ela foi errada Em, tipo, enrolar o Azrael Mas, mano, 500 anos Ele não percebeu ainda Ele é tchongo Se ele for na baladinha lá com ela, né amor Mas imagina Se, tipo assim Ela fica Tá, ele começa a desistir Aí ela vai dar mais um negocinho Mais uma chancinha dele Sim, eu acho isso mancada também Mas eu não acho, tipo, assim Motivo pra ela ser odiada Igual ela é pelo fandom Porque Sim Não, eu gosto dela Porque, tipo assim Isso é uma mancada com ele É uma mancada com ele Mas ela também tem milhares De outras qualidades Não é como se fosse, tipo Não, eu acho que é mancada também Defendo a Amor Eu gosto da Amor Eu gosto da Amor E eu espero que ela encontre O final feliz dela E ela possa se assumir Eu acho Ou ela vai ficar com a Menina da galeria Sim, porque Eu acho que aquela rainha ainda tá viva Eu também acho Ah, sim Sabia que tem uma teoria Aquelas namoradas de suma Tem uma teoria de que A... Ai, nada a ver essa teoria Mas que a irmã do Rising Tá viva Tá viva e vai ficar com a Azeliel Eu super... Eu super... Eu super... Eu super... Eu acho legal Eu acho legal Eu super apoio a irmã do Rising Com a Azeliel Com a Azeliel Com a Azeliel O que eu vi que eu vi era assim Quando o rei de Highbump Falou lá Ah, isso aqui Quero ressuscitar o menino Júria Aí o Tamlin falou Ah, eu tenho a Azeliel Vamos fazer um experimento Aí que a tua asa das duas Levou lá E plim Ressuscitou as duas Deu certo Só que daí deixou lá No calabouço Lá abaixo Aí... Pode fazer sentido Ressuscitou o menino Júria Aí veio toda a história E elas estão lá no calabouço Pra mim seria mais real Ainda se ele ressuscitar só uma Né? Não as duas Ai, daí fica muito aparaçada Me lembra o Onspo na Time, né? É A mesma coisa É pai, mãe, avó Nossa, gente O Onspo na Time Foi a maior brincadeira Com a nossa vida Porque ressuscitava todo mundo Aí quando você pensou E a única pessoa Que tinha que ressuscitar Que era o Robin Hood E permaneceu morro É verdade É verdade Pra fechar com chave de oi Maria Luísa Hélion Entalhador de ossos Ai, meu Deus Ai, eu sei qual que é A Tesselam Nossa Senhora Os irmãos Os irmãos Você vai ter que beijar um deles Ou casar com um deles Agora Nossa, você vai beijar Eu vou matar a Tesselam Porque ela tem uma casa Com um negócio de cabelo Não existe nada Que eu tenha mais nojo Do que cabelo Nesse calor, imagina Não existe nada Que eu tenha mais nojo Do que cabelo Então Eu vou casar com o Hélion Porque ele é um fofo E tudo quente E tudo E esse negócio só O Entalhador de ossos Ele muda de figura Conforme A pessoa que vem Eu vou ver Hairstyles nele Eu vou beijar Nossa Mas todo sentido É isso É uma mesa Teoria Bom, gente Esse foi o nosso Beijo ao Casal Mata De Acotar Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Se vocês querem ver outro De outros livros Mas a gente pode fazer De A Seleção A gente pode fazer De Harry Potter A gente pode fazer De qualquer um Que vocês quiserem Comenta aqui embaixo Deem sugestões Comenta aqui também Se vocês gostaram Da Marida Maiara Aqui no canal Lembrem que é só A nossa opinião É óbvio que cada um Tem a sua opinião Mas a minha é que vale Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece De se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo E até a próxima Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau